Olá Elaine, olá para você que está assistindo ao Comunidade do Conhecimento e principalmente para os moradores do Distrito de Floriano. A novidade é que agora vai ter cinema céu aberto por aí. Quem conta mais para a gente é a Cauana Santana, uma das voluntárias desse projeto. Cauana, qual vai ser o filme exibido? O filme passado amanhã na Praça Central vai ser o Up Altas Aventuras. É uma animação, então isso facilita bastante para toda a criançada, a família inteira está indo. O filme conta a história de um idoso que é forçado a deixar a casa dele e ele sai numa aventura junto com um escoteiro que ele não gosta muito. Então é um filme muito legal, muito engraçado principalmente e principalmente traz uma lição muito valorosa, muito legal assim no final. Por isso que a gente chama a família inteira para assistir, é um filme assim que com certeza vão gostar muito. Bacana aí, o telão vai ser instalado na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida que fica lá no centro. Que horas vai ser exibido? Isso mesmo, o filme começa às sete e meia, pontualmente. A gente chama o pessoal para estar levando algo para se acomodar no chão, normalmente uma canga, uma cadeira, um banquinho, o que vocês preferirem. Podem ficar à vontade. O Cinema Salto Aberto é um projeto bem à vontade para trazer a cultura para o ar livre, para a cidade. Então, fiquem à vontade. E a gente vai torcer para que não chova, né? Com certeza, mas a previsão está ajudando bastante.